Olá, querido povo de Deus! Salve Maria Santíssima! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre a questão da sola escritura, se a Bíblia é útil ou suficiente. Eu vou explicar isso para vocês agora nesse vídeo, porque é uma das maiores argumentações dos protestantes para tentar dizer que é somente as escrituras. Não precisamos da santa tradição, não precisamos do sagrado magistério e é somente a Bíblia. Somente o que está escrito na Bíblia. E eles usam, segundo Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 14 ao 17, para poder argumentar sobre sola escritura. Mas, na verdade, os protestantes, eles distorcem esse texto, porque aqui em nenhum momento diz que é somente o que está escrito. Que devemos ter apenas a Sagrada Escritura como uma regra de fé. Não pode ter aí a tradição, não pode ter o magistério, nós vamos falar sobre isso hoje. Meus irmãos, desde quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, que foi uma experiência de verdade, que mudou minha vida. Lógico que a mudança de vida é diária, a gente vai mudando no decorrer do tempo, a gente vai lutando, buscando a santidade. Eu amo a Sagrada Escritura. Teve alguns protestantes já dizendo aí que, ah, Daniel, parece que não leio muito Bíblia e tudo, com aqueles ataques deles. Mas quem acompanha o meu trabalho aqui sabe muito bem que eu me utilizo demais da Sagrada Escritura para responder as distorções protestantes. E eu vou na Palavra de Deus também, para refutar os protestantes. Não somente na Palavra de Deus, mas eu tenho na minha casa também o Catecismo, pois eu sou católico. Eu não acredito somente no que está na Bíblia. Eu acredito também no que está no Catecismo. E, para mim, as verdades que estão aqui e as verdades que estão na Palavra de Deus, elas não são uma realidade diferente da outra. Não é? Porque se trata da mesma inspiração que vem do Espírito Santo. E isso é algo que os protestantes, eles podem ser teólogos, podem estudar, podem fazer o que for. Jamais, jamais o protestantismo vai conseguir atingir a riqueza que é ter a Palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica. O poder que essa união tem da Sagrada Escritura e do Catecismo. Existe um poder aqui invencível, invencível, porque se trata do poder de Deus. O Catecismo, ele vai ter a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Tanto é que, quando você lê o Catecismo, você vê diversas referências bíblicas no Catecismo. O protestante, ele fala do Catecismo da Igreja como se fosse uma coisa fora, sabe? Existe a Bíblia e o Catecismo é assim, uma coisa que os católicos inventaram. Eles falam isso. Mas, na verdade, não foi os católicos que inventaram o Catecismo. Na verdade, o Catecismo é a inspiração do Espírito Santo, agindo na Igreja, no magistério da Igreja. E é isso que mantém a ordem no povo de Deus. É isso que mantém a ordem. Agora, ultimamente, os protestantes estão tentando argumentar assim, ah, mas na Igreja Católica está cheia de divisão, de RCC, de teologia da libertação, de tradicionalistas com sedvacantistas e carismáticos, de tradicionalistas X e etc. Gente, todas essas discussões que existem entre os católicos sobre a existência de dom de línguas e não sei o quê, isso, isso é bem diferente do que acontece no protestantismo. O protestantismo, ele é feito de várias igrejas independentes. Os movimentos católicos, eles não criam uma igreja independente, certo? Eles não têm assim, ah, agora eu vou fundar uma igreja. Não é? No protestantismo é diferente, ó. No protestantismo, o cara vai lá, não concorda com o pastor, ele vai lá e faz uma igreja do jeito que ele interpreta. O católico, não. Existem os inimigos infiltrados dentro da igreja e a gente considera como inimigos infiltrados dentro da igreja. Os sedvacantistas são inimigos infiltrados dentro da igreja, certo? Teologia da libertação são inimigos infiltrados dentro da igreja. Então, não vem querer usar isso para poder dizer que na igreja católica há divisões, porque não se trata de outro credo apostólico. Se você conversar com o carismático, dizer que você acredita em quê? Ele vai rezar o credo para você. Se você chega lá no tradicionalista, sei lá das quantas, ele vai rezar o mesmo credo. Então, não tem como comparar, certo? Não tem nada a ver com a questão das denominações protestantes. Eles estão querendo usar isso. Agora, eles estão vendo que os católicos estão bem preparados e eles estão começando a tentar inovar algumas argumentações deles. Eles estão tentando inovar. Por quê? Porque já não cola mais. O protestante, por exemplo, usa lá, êxodo 20. Não, farás para ti imagem do que está no céu, na terra, embaixo da terra. Eles sempre usam isso. Sempre usam distósito, engloba tudo. Bota tudo como farinha do mesmo saco. Imagens sagradas. Aí, eles estão tentando inovar nas argumentações. Agora, já tem protestante dizendo que, olha, na Bíblia tem mesmo imagens permitidas. Realmente, tem imagens permitidas, inclusive. Teve até um protestante aí do CACP tentando me refutar que ele apresenta nos vitrais lá, nos janelas que tem lá, nos vitrôs, com imagem de Jesus, o bom pastor, em denominações protestantes. Aí, agora, pode. Só que não se deve venerar. É só uma decoração, uma coisa que fica lá e pronto. Entendeu? Então, assim, veja só como eles estão vendo que os católicos estão bem preparados. Tem muitos protestantes voltando para a Igreja Católica, graças ao trabalho nosso aqui do canal. Tem vários outros apologistas católicos. E eles estão desesperados, porque agora eles têm que inventar outra coisa. Porque não cola mais só citar Êxodo 20. Não cola mais. Porque a gente vai lá e usa Êxodo 25, 18, a Arca da Aliança. A gente vai lá e bota lá Josué 6, do 3 ao 6, que foi conduzido em procissão. Então, não vem com essa história de dizer que essas imagens não eram veneradas, porque a Arca da Aliança foi conduzida em procissão. Aí eles dizem assim, não, mas aí, meu amigo, o negócio é o seguinte, porque ali era apontando para Deus. Aquela Arca da Aliança não tinha a direção para o objeto, mas sim para nos conduzir ao Senhor. Poxa, mas as imagens sagradas da Igreja Católica têm esse objetivo também. Toda a devoção, gente, aos santos, ela tem uma centralidade, ela tem um porquê. Por que eu venero Maria? Por amor a Deus. Por que eu venero os santos? Por amor a Deus. Então, a centralidade das devoções é Jesus Cristo. É obedecer melhor a Deus, olhando para os exemplos de pessoas santas. Porque Paulo mesmo diz, 1 Coríntios 11, do 1 ao 2, que ele diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele não diz logo, seja imitador de Cristo? E ele ainda diz no versículo 2, que se alegra porque em tudo os coríntios lembravam dele. Então, vamos lá. Vamos aqui para o tema de hoje. A Bíblia, ela é útil ou ela é suficiente? Já os protestantes, eles dizem que a Bíblia é suficiente. Mas veja só, não é isso que o texto fala. Segundo Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, diz, Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste. Sabes de quem aprendeste e desde a infância conheces as sagradas escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Veja que aqui está dizendo que ela é útil. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Até já falei isso aqui no canal. Água. A gente precisa beber água. Agora, a água, ela é útil ou ela é suficiente? Você só vive de beber água? Não. A água tem a sua utilidade, sim ou não? Sim. Mas ela não é suficiente. Assim é a Bíblia Sagrada. Ela não é suficiente. Ela é útil. Porque não é só a Sagrada Escritura. Existe a tradição. E existe o macho estéreo. Então, veja só. A própria Bíblia deixa claro que ela é útil. Aqui não tem dizendo que é suficiente. Porque essa mentalidade de Sola Escritura vem com a mentalidade protestante. Eles inventaram isso. Eles inventaram isso. Certo? Então, aqui, meus irmãos, há uma diferença. De útil para o suficiente. Certo? Eles não conseguem entender uma coisa que o protestante nunca vai entender. Porque no dia que ele entender, ele deixa de ser protestante. Uma coisa muito importante, certo? Que é preciso o católico ficar atento a essa verdade para poder saber responder os hereges que vêm com algumas argumentações. Veja só, que em João capítulo 14, vai dizer assim no versículo 26. Mas o paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenham dito. Então, o Espírito Santo vem recordar o que foi dito. Ou seja, também o que foi escrito. Mas ele vai ensinar todas as coisas. E aqui a gente encontra o que? A continuidade do agir do Espírito Santo. Para explicar para todos nós a verdade. Não apenas uma parte dela, mas completa. E esta verdade, ela vem por meio da igreja. Porque lá em 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Aí, o que é que acontece? Quando a gente começa a falar sobre os dogmas, é esse agir do Espírito Santo. Veja que diz, ó. Mas o paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos. Vai vir outros ensinamentos. Não é só esses que foram ditos, não, tá? Vai vir outros. E como é que esses outros ensinamentos iriam vir, meu povo? Por meio da igreja. É por esse motivo que nós precisamos do catecismo da igreja católica. Esses ensinamentos que seriam ensinados, tá aqui, ó. No catecismo da igreja. Nos documentos da igreja. Nos escritos dos santos. Mas os protestantes negam isso? E você vê no catecismo, no número 85, que é um dos números que eu mais amo, que vai dizer assim, eu vou ler até o 87. Olha como o catecismo é rico. Diz assim, O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrito ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Olha a continuidade. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente a escuta, aquela palavra, santamente e guarda, e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado, como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo, agora o número 87, A seus apóstolos, quem vos escuta a mim, escuta Lucas 10,16. Olha só o verdadeiro significado de Lucas 10,16. A gente tem que ouvir o magistério, né? Recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão, sob diferentes formas. Então, vai vir ensinamentos, vai vir explicações ainda. E essas explicações vêm por meio de quem? Da coluna e sustentáculo da verdade, que é a igreja. É o magistério da igreja. Olha só o que é que fala aqui sobre os dogmas, no número 88. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo, quando define dogmas. Veja, é uma autoridade recebida de Cristo. Por isso que pode. Isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm necessária conexão. Veja que lindo isso, ó. Verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, e nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Então vejam, meus irmãos, claramente que há uma conexão perfeita do Catecismo com a Sagrada Escritura. Entendeu? Existe outro aqui que eu gosto muito de mencionar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes me foge da cabeça. É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Atos capítulo 16, do versículo 4 ao 5. Veja como isso aqui mostra claramente. A necessidade de ouvir os pastores verdadeiros. Não é os pastores protestantes que vieram depois de 16 séculos de história, né? Depois de 1500 anos que veio, né? Vamos lá. Atos 16, do 4 ao 5. Veja como isso aqui é claro. Claro. Veja só. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos. Veja só. Tinha que obedecer as decisões tomadas pelos apóstolos. Por isso que o povo de Deus tem que obedecer as decisões do magistério. Vocês estão conseguindo entender aqui? Olha aí. E anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Como é que as igrejas eram confirmadas? Obedecendo os apóstolos. Então, obedece ao magistério. Então, para uma igreja ser confirmada como igreja verdadeira, ser confirmada a fé dela, peraí, tem que ver se está em comunhão com os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que é o Papa e os bispos. Há uma sucessão apóstolica na igreja. Coisa que não há no protestantismo. A gente consegue ver a diferença da coisa? Gente, o católico, ele precisa ter uma segurança no que ele acredita da seguinte maneira. Está lá o protestante dizendo que o católico adora imagem porque beija a imagem. desde quando que beijar significa adoração? Não significa. Se ajoelhar também diante, não significa. Você vê Abraão e Ló se ajoelharam diante de anjos. Lá em Gênesis 18, 1 ao 2, Gênesis 19, 1 ao 2. Significa que eles estavam adorando. Aí o protestante vai lá e diz, ah, vocês adoram sim. Não, a gente não adora. E deixa ele continuar dizendo que a gente adora e fique firme na sua dizendo que a gente não adora. Você julga dizendo que é, mas fazer o quê? O catecismo da igreja condena a idolatria. Deixa claramente, de forma muito nítida, que as imagens são veneradas. Elas têm uma importância muito grande, assim como a Arca da Aliança teve. Ao ponto de ser conduzida em procissão. Josué 6, do 3 ao 6. Assim como o templo está lá mostrando claramente que o templo era coberto de imagens, tanto dentro como fora. Está lá em Ezequiel 41, do 17 ao 19. Mas aí os protestantes vão dar o significado. Não, isso é só decoraçãozinha mesmo. Uma coisa normal. Entendeu? Aí você vai lá e dá a sua argumentação como católico. E mantenha firme no seu posicionamento. Olha, eu não acredito na sua interpretação. Eu acredito na da igreja. Até porque, se eu for sair da realidade, da direção do magistério, eu vou cair uma grande confusão. Que é o protestantismo. O protestantismo é essa grande confusão de que eles têm a mesma Bíblia, mas não têm a mesma igreja, não têm a mesma doutrina. Por quê? Porque eles vivem sem o magistério da igreja. Se você não tem os três pilares da fé, sagrada tradição, sagrado magistério e a sagrada escritura, desanda mesmo. Sai do trilho e dá o que é o protestantismo. E eles nunca vão conseguir fazer um concílio evangélico para resolver as desavenças entre eles. Não vão conseguir. Já o católico, ele acredita em uma única doutrina. Certo? Então, a Bíblia, ela é útil. Aqui não está dizendo que é suficiente. Tá? Meus irmãos, eu preciso de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, compartilha o máximo. Você que ainda não sabe qual é... Eu fiz um cardápio, gente. Fiz um cardápio lá, como um cardápio. Mostrando todos os conteúdos que a gente tem para vender em combate ao protestantismo. Então, você que quer receber aí com a Daniel, eu quero saber o que é que tu tem aí. A gente tem conteúdo a partir de R$2. O meu conteúdo é barato, simples e direto para poder todo mundo ter acesso. E você ajuda a nossa missão com isso, tá? E também, gente, eu peço a vocês ajudas para a nossa instituição. Tá aqui o CNPJ. Ó, quem for atrás do conteúdo, para saber, eu envio para você a lista lá no WhatsApp. Fala comigo no WhatsApp, tá certo? Que eu envio para você. Agora, pedindo aqui doações a partir de R$1,00, gente. Ajuda a gente a continuar dando cesta básica, combustível do carro da missão, as necessidades que nós temos, né? Ajuda, porque esse mês foi um dos meios piores para doações. Piores. Então, ajuda a gente. Tá aqui o CNPJ, tá bom? Para você fazer o PIX. O PIX é o CNPJ aqui, certo? E você contribui a partir de R$1,00. Faz de R$1,00, R$2,00. Quando você for tocar, tá bom? Ajuda a gente. Peço, por favor, não deixe de ajudar. Tá certo? Que a gente precisa dar continuidade aos trabalhos de evangelização. Nas casas, é isso. Tem combustível, tem todo um gasto. Tem que levar as cestas básicas. A gente tem que comprar. É todo um gasto. Então, ajuda a gente, beleza? E não esquece. Compartilhe. Estamos juntos. E até a próxima.